O que se assenta no trono Amém, teu reino nunca terá fim Amém, tua vontade é pra sempre Digo meu Senhor Amém, amém, amém O que se assenta no trono Amém, teu reino nunca terá fim Amém, amém Sua bondade é pra sempre Digo meu Senhor Amém O que se assenta no trono Amém, teu reino nunca terá fim Amém, tua vontade é pra sempre Digo O que se assenta no trono Amém, tua vontade é pra sempre Teu amor está ganhando forma Teu amor está ganhando forma Teu amor está ganhando forma Amém, tua vontade é pra sempre 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 Amém